Olá, meus irmãs, minhas e mães. Sejam bem-vindos ao nosso canal TV Católica Oficial. O santo de hoje, dia 31 de maio, visitação de Nossa Senhora, o encontro das duas promessas. Premissas. Nossa Senhora foi visitada pelo anjo Gabriel com uma mensagem de amor. A proposta de fazer dela a mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto e acreditar, receber e adorar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta Isabel já estava grávida. Aí, encontramos o testemunho da Santíssima Virgem, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Quando, depois de ter andado cerca de mil quilômetros, Andar cerca de mil quilômetros, ela se entrou, se encontrou com Isabel. A devoção, a transmissão do verbo. A Virgem Maria foi às pressas visitar sua prima Isabel, revelando-se uma mulher caridosa e doada que se colocou à disposição de sua prima, que vivia a graça de uma gestação já em idade avançada, para mais do que isso, Maria revelou-se, mulher missionária, que desde o anúncio do anjo, empenhou-se com amor e confiança a cumprir aquilo que era os signos de Deus para ela, transmitir a mim o mistério santificador da palavra que se encarnou. Encontro de duas promessas O encontro de Maria e Isabel é a união de dois anúncios, daquele que viria para preparar o caminho do Senhor e outro próprio Salvador, o Cristo, era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu préocussor, o profeta João Batista. Também no seio de sua mãe, que ao reconhecê-lo, logo que ouviu a saudação de Maria, entrei, estremeceu, exaltou de alegria, como aconteceu com Davi, que dançou diante da arca pela presença do Senhor, segundo Samuel 6, versículos 12 e 16. Magnífica Nesta festa, é possível descobrir a raiz da nossa devoção a Maria. Ela cantou o Magnífico, glorificando a Deus, Exprimindo a sua alegria, meu espírito se estém, meu espírito se alegra em Deus e em certa altura. Ela reconheceu sua pequenez e a razão pela qual devemos venerar, que possa ter, que possa ter, que possa, que passa, de século a séculos, Parece um plano útil da palavra que seria pronunciada trinta anos mais tarde. Bem-aventurados Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros de corações, Porque olhou para a sua pobre serva, Por isso, este agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1, 48 A fé que opera a obra de amor A palavra de Deus nos convida a proclamarmos a bem-aventurada, Aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu a necessidade do outro. E impossível dizer que amar a Deus, se não amar o outro. A visitação de Maria e a sua prima nos convoca para essa caridade ativa para a fé Com opera por esse amor de que o outro tanto precisa. Quem será que precisa de nós? Minha oração Pai, Filho e Espírito Santo. Amém A minha oração Virgem Maria Hoje eu quero pedir A senhora, minha mãe Que me dê um coração sensível A doar a dor E ao sofrimento Dos meus irmãos E os E a senhora Me ensina Me ensina A sair do meu Próprio Comum Comodíssimo Comodíssimo E a direção E a direção Aos que necessitam Ser encontrados Pelo amor E pela misericórdia De Cristo Peço ainda Mãe Que a senhora Me dê A graça De ser Ardente Missionário Qualquer Que seja O meu Campo De missão Que eu Saiba Levar A palavra De Deus E que Acima de tudo Eu me Esforce Para Cumprir As promessas De Deus Na minha vida Amém Virgem Maria Mãe da Visitação Rogai Por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém